Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o Felipe Guerra, que é arquiteto urbanista, mas ele tá fazendo toda a direção de arte no evento Conversate, que é um evento pra geração Z, ele vai bater um papo comigo aqui agora e vai contar tudo sobre esse evento e mais, né? Eu sei que tem mais. É, tem mais uma coisa que eu faço que eu acho que tem que ser mencionada, eu sou carnavalesco em Curitiba. Carnavalesco em Curitiba? Tem gente que acha que não tem carnaval em Curitiba, né? Eu sou um deles. Mas eu gosto de falar que eu sou carnavalesco porque Curitiba tem carnaval sim, talvez seja um tema pra um próximo podcast, mas Curitiba tem carnaval. Olha, ele sabe segurar audiência, sabe? Vamos pro final, né, do episódio, do segundo bloco, eu vou revelar pra você o programa João Kleber, né? Pô, se não fosse arquiteto, você teria um ótimo João Kleber segurar audiência ali até o fim. Nossa, vamos ver até o final, né, Dan? Nossa, eu te dei uma referência, te comparei com o João Kleber, cara, desculpa, eu acho que eu tô te tratando mal. Não, deve ter alguma coisa boa nessa parte dessa comparação, sempre tem. O cara, pode falar o que for, mas o cara segurou uma audiência desgraçada aí na rede TV, bicho. E o cara é habilidoso. Sim, sim. Então pronto, tem seu mérito. Vamos ver. Fala, esse é um evento voltado pra geração Z e não é a primeira versão, né? Não, o Conversarte já acontece nesse formato de entregar palestras e papo sobre arte dentro de um ambiente que é um shopping batel. Então ele já aconteceu outras vezes, é a primeira vez que a Montenegro Produções me convida pra assinar a parte de direção artística e curadoria do evento, então eu tô propondo um novo formato, um novo jeito de construir esse evento, entregando um pouco mais do que não só a parte de palestras, mas também uma imersão, uma experiência diferenciada pra quem estiver andando por lá. Quem que vai palestrar esse ano? A gente tem três dias com palestras em três duplas. E cada dupla dessa traz assuntos diferentes. Então eu vou usar minha colinha aqui. No primeiro dia, que é o dia 6 do 10, vai ser Clarice Falcão e Jojo. Nossa. Então vai ser um papo bem legal, um papo aí com duas mulheres empoderadíssimas, né, que carregam aí grandes hordas de seguidores, né. A Jojo é a Jojo todinha. Não, a Jojo. Jojo? Jojo. Não conhece Jojo? Jojo? Será que eu tô falando, pronunciando? Eu acho que é Juju. Juju? Não, é Jojo. Jojo? É. G-O-U-T. É a gente gente? É. A Lola conhece. Desculpa, a gente tem meu problema. Mas eu conheço a Clarice Falcão, que é ex-porta dos fãs. É, pronúncia não... Mas assim, as duas são fantásticas e vai ser um papo muito inteligente e muito aberto sobre essa coisa da geração Z. Eu, assim, não gosto muito de rotular essa geração Z, X e Y. Acho que vai muito do espírito da pessoa, né. Sim. Eu ainda não sei se eu tô em que geração que eu tô. Fico confuso. Acho que depende do dia também. Eu acho que tem, às vezes, eu tô até bem Baby Boomer. Mas é um pouco sobre essa juventura de hoje, né. E o segundo dia, que é o dia 7 do 10, é com o Dizila, com o Janine Matias. Então, um papo bem legal também. E o terceiro dia, 8 do 10, é o Eduardo Cobra com o Lucas Charepau. Nossa! Vai ser bem legal. Então, assim, tem que estar lá. São poucos lugares, então é um evento que tem só 300 lugares. Tem que comprar o ingresso e todo o dinheiro arrecadado na compra desses ingressos, dessas palestras, vai ser direcionado diretamente para o HC. Onde compra os ingressos? Bom, já tem o link que tá aí na descrição. Isso. É Disque Ingressos. No Disque Ingressos, você encontra lá, conversar-te. Dia? Dia. As palestras são 6, 7 e 8 do 10 de setembro. De 10? Outubro. Outubro. Perdão. Outubro. Outubro. Eu tô... Eu sou meio disléxico, é fácil eu me perder. Confesso que também sou. Aí, mas qual é a proposta fundamental do evento? Além das palestras? Qual que é o recado? Qual é o que se quer transmitir? Então, antes mesmo das palestras, a gente começa esse evento com uma exposição. E a ideia toda é você fazer um grande contraste de mundos, de bolhas. Então, a gente tá levando pro Pátio Batel, que é um shopping de luxo, com o piso de mármore de Paraná, aquela coisa bem espaçosa, iluminada, que tem a meca das grandes marcas mundiais do luxo. A gente tá levando uma estética a outra, que é a estética do street art. Então, a gente vai construir cinco paredes, que vão ser como se fossem cinco grandes muros grafitados por cinco mulheres, artistas mulheres do grafite, pra gerar esse contraste entre o mercado de luxo e essa arte urbana. Então, o primeiro grito do evento é esse, é gerar esse contraste e misturar essas tribos, que às vezes são tão diferentes, mas ao mesmo tempo, às vezes, estão tão próximas. Então, o primeiro movimento é esse, do contraste, da exposição e da mistura de públicos. E o segundo é, por dentro desses muros, a gente vai gerar também um circuito onde as pessoas vão ser impactadas com diálogos e monólogos de artistas que reproduzem o dia a dia dessa geração Z. Então, vão ser artistas e atores falando um pouco de como é o dia a dia, de forma bem humorada. E as pessoas vão poder, a partir de fones de ouvido, escutar esses depoimentos e com as televisões, eles vão poder enxergar essas personas, né? Que são as personas da geração Z. Tá. Por que que foi focado o evento na geração Z? Qual foi o que é? 1995 ou 2010? Isso. Tá. Isso. Eu acho que a ideia exatamente foi fazer uma clipagem dessa geração, pra falar um pouco sobre o que é o jovem de hoje em dia. Ah, ok. Por saber o que é o jovem de hoje em dia. É, a questão, como eu falei, às vezes é difícil falar da geração Z, é mais a ideia de falar sobre o jovem de hoje, né? Trazer um olhar sobre o jovem. Porque é um jovem que tem umas características bem específicas, né? É diferente da geração X e Y, né? É uma geração que vem com uma cabeça muito interessante, muito aberta, muito diversa, muito apta a entender e aceitar a diversidade. Sem preconceito total. Que gosta da diversidade, né? Que entende que a diferença é mais positiva do que negativa. Então é pra falar sobre isso e ao mesmo tempo pra falar como que essa geração tá se comportando em relação às outras coisas, né? Porque é uma geração... Eu tenho um escritório já há 20 anos e a gente gosta lá no escritório de sempre estar em contato com os jovens, com os estagiários, com os estudantes de arquitetura, porque é com eles que a gente aprende. A gente aprende muito mais do que ensina. E a gente vem percebendo a mudança da postura desses jovens em relação ao trabalho. Eu sou de uma época ainda que tinha essa questão da hierarquia muito forte. Era o chefe, o que o chefe disser a gente faz. Hoje, se você não... Se o teu colaborador, se o teu estagiário do escritório não acredita no trabalho que está sendo feito, ele não vai te respeitar e não vai te obedecer. Sim. Então mudou completamente a situação dele. É, saiu dessa verticalização pra essa... É, faz parte de todo mundo trabalhando junto, em prol da mesma coisa, eles têm que acreditar no trabalho que está sendo feito e quando eles cansam, eles saem. É. O comprometimento é outro. Eu tô há 20 anos no mesmo lugar. Eles não ficam mais dois anos. Mas nem a pau. Mas nem a pau. Dois anos é o limite do limite. Então, o que é muito interessante porque o futuro é o futuro das pessoas multiprofissões. Exatamente. Mas esse negócio de ficar 20 anos na empresa, se aposentar na empresa, isso já era. Ou a vida inteira sendo uma coisa. É. Isso já tá deixando de existir. As pessoas já são multi. Eu já sou de uma transição. Eu já gosto de ser multi, né? Sou arquiteto, sou diretor de arte, faço carnaval. Acho que tudo isso... Cenógrafo também, que eu vi lá. Cenógrafo. Isso tudo me ajuda... Estar em contato com essas várias facetas me ajuda... Na arquitetura, eu trago as referências da direção de arte. Eu trago as referências da arquitetura. Do carnaval. Pro carnaval, eu trago as referências da arquitetura. Então, tudo isso vai me ajudando como referência. Então, você... Essa geração já também tá trazendo isso. E isso é muito positivo e muito rico pra aquilo que eles se pretendem fazer. Que bacana, cara. E aí, vamos... Agora eu deixo conhecer um pouquinho você. Só defendi ainda agora as gerações. É, vamos falar mal. Daqui a pouco a gente vai começar a falar... Tudo a... Tudo dodói. Não aguenta nada. Não aguenta o esporro. Já fica chorando pelos cantos. Se deprime fácil. Então, uma porrada da vida já se acoa. Não é? É. Também não vamos só defender, não. Vamos segurar um pouco o tranco na vida. É uma geração que tem, acho que, parece que mais angústias e tristezas, né? Também, de certa forma, foi alimentado de tanta informação. É complicado. Nasceu na tecnologia, né? Na tecnologia, acesso a tudo. Já tinha celular. Ah. A pessoa já nasceu, já tinha celular, já tinha internet. Não era internet discada. Exatamente. E eu, quando a primeira vez que eu entrei, abri um computador pra entrar na internet, era discado e já era gente. E só depois da meia-noite, porque era um curso só. Pra não atrapalhar o dia-a-dia do telefone da casa. Essa geração. E também pra não pagar uma fortuna. É. Essa geração já vive dentro de uma... Com essa quantidade gigantesca de informação. E com certeza isso já é angústia ainda pra todo mundo, né? Sim. E pra quem nasce dentro dessa quantidade de informação, a angústia deve aumentar. E não, e ficar vendo aquela coisa do Instagram, né? Se você comparar, olha que vida boa, né? Todo mundo tem a vida perfeita, né? Meu Deus. E dá, e você fica, não, a minha é uma merda. Não é, o recorte tá... Todo mundo já cansou de falar isso. Mas não tem jeito. Às vezes eu mesmo me pego vendo alguns Instagram. Eu falo, cara, minha vida é uma merda. Pô, tá todo mundo saindo pra jantar, viajando. As pessoas viajam o ano inteiro, né? Porra, não faz um... Tem um pouco que eu não ponho o pé na praia e a galera... Não pode. Viaja o mundo e eu falo, o povo tá ganhando muito dinheiro. Eu tô muito ferrado. Eu tenho essa... Se eu com 40 anos, sabendo disso, eu às vezes me abalo. Imagina um cara de 16, 17 anos falando... Cara, nossa, eu tô preso aqui. Deve ter a mesma sensação, né, cara? Mas eu acho que os pontos positivos são... Dessa geração são muito maiores do que os negativos. Muito maiores, muito maiores. E eu fico muito ansioso pra ver o que essa próxima geração que eles estão chamando de alfa, que é a geração das minhas sobrinhas, vai trazer pro mundo, né? Como que... Vai ser um mundo muito diferente daquilo que a gente nasceu. Vai, vai. Nós aqui... Você já falou a sua idade, eu fiquei meio puto. Nós aqui dessa geração, a gente... Se a gente não se adaptar, a gente vai ficar muito pra trás. Termos sociais. A gente não vai se encaixar. Vai vir essa nova geração aí, vai ditar a regra. E a gente vai ficar, tipo... Tô perdido, tô deslocado. Ainda a idade dele, porque ele tem 40 igual a eu. Olha a diferença que você é caralho. Nenhuma diferença, é porque eu tô sem barba. Se eu deixar minha barba, vai ficar bem alinhado. Se você quer vir participar do Curitiba Podcast, tiver a mesma idade, eu, 40 anos, com a cara dele, não venha. Se eu soubesse, ele não tava aqui. Brincadeira, brincadeira. Mas falando nessa coisa do futuro, eu tô fazendo projeto de metaverso no escritório. Que legal, cara. Metaverso. Obviamente que nessa equipe que está projetando comigo metaversos, a gente tem uma grande equipe de geração Z. Porque a turma é apiazada, as meninas e os rapazes jovens que sabem lidar com isso muito melhor do que a gente. Então, tá sendo uma troca muito positiva. E pra mim que tá ficando cada vez mais claro que vai ser uma grande loucura e a gente vai viver dentro desse lugar. Você já tá preparando teu escritório pra atender essa demanda. Já estamos atendendo, né? Já está? Já estamos, já tem boa parte do escritório dedicado ao projeto de metaverso. Você tá brincando. Sim. Tudo a parte da arquitetura, né? Porque... Casa, peças... O legal da arquitetura é que o arquiteto, ele cria o espaço. E o metaverso vai precisar de espaços. Porque você vai viver uma outra vida, uma segunda vida, dentro de algum lugar que precisa ter um espaço. Não pode ser um vazio. Então, a gente tá usando... São os arquitetos que estão modelando esses lugares do futuro. E não necessariamente a casa e prédio. Essa coisa da cidade, casa, prédio, é o primeiro movimento do metaverso. Porque a gente precisa criar uma ponte ainda entre o mundo físico real com esse mundo virtual. Mas isso não vai fazer sentido daqui mais pra frente, porque o metaverso não tem pilar e viga. Não precisa ter carro, rua e casa. Pode ser qualquer coisa. A gente pode viver no lugar que a gente quiser. A tua casa pode ter esse formato. Então, por que eu preciso fazer uma casa no metaverso? Eu não preciso morar no metaverso. Eu quero viver experiências outras. E, cara, é doido. O bicho vai pegar. Daqui a uns 20 anos a gente vai estar dentro desse lugar já e não sabendo mais se a gente tá no físico ou no imaginário. Isso é assustador, cara. Isso é assustador. E eu fico meio no... Olha, tá vendo que a gente não se adapta? Se a gente não vai... É, mas acho que a gente... Mas dá um cagacinho. Essa molecada tá achando o máximo. É, mas acho que a gente vai se encaixar. Vai se encaixar. Eu vejo minha avó. Minha avó tem 95 anos. Ela tá no Facebook. O Facebook dela é o mais engajado que eu conheço. Tá brincando. Então, assim, ela se adaptou. A gente vai se adaptar também. Mas não na grande massa. Eu, você que tá mais... Ok. Mas uma grande massa não vai, não. É, uma grande massa não. Tem certeza que não, é verdade. Vai ser complicado. Vai. Aí, 20 anos você tem o escritório? 20 anos. 20 anos. 20 anos de arquitetura. Você tá lá como cenógrafo também. Você já fez alguns cenários de teatro, cinema, prisão? Fiz muito cenário. Conte-me mais. Na verdade, eu fui descoberto por um grande cenógrafo, por o dono de uma empresa de cenografia e cenógrafo aqui de Curitiba. Ele ficava enxergando os meus projetos que eu postava no Facebook. Então, eu postava os meus projetos de arquitetura no Facebook. E ele começou a olhar aquilo e falou, nossa, esse cara tem alguma coisa de artista nos projetos de arquitetura dele. E me convidou pra começar a trabalhar com cenografia. E eu me encantei também com essa ideia de produzir, usar arquitetura pra produzir cenários. E por que eu gosto? Porque ele tem a chance de você experimentar muito mais que arquitetura. Porque arquitetura tem uma coisa meio que de ser pra sempre. Tem uma coisa da eternidade. Então, você tem que fazer uma coisa que seja durável. Então, ela tem que ser durável não só fisicamente, como esteticamente. A cenografia você pode qualquer coisa, porque ela vai durar um evento, vai acabar. E o que fica é a experiência, a memória, aquilo que a pessoa gravou. Fotografia e vídeo. Então, daí eu comecei a pirar. Comecei a trazer toda aquela parte artística que estava dentro de mim, que eu não podia trazer tanto pra arquitetura. Daí comecei a fazer projetos de grandes festivais de música. Projetos pra Rede Globo, novela. Sbarovski, Chili Beans, Coca-Cola. Nossa! Assim, grandes marcas nacionais. Eu acabei fazendo projetos dentro dessa empresa de cenografia, que tinha me convidado. Então, eu assinava os grandes projetos deles, porque eles precisavam ter essa assinatura de arquitetura pela grandiosidade que os projetos demandavam. E, a partir daí, eu comecei a sair da cenografia e comecei a entrar na direção de arte. Porque a cenografia, pra mim, começou a ficar pouco. Falei, não, eu preciso entrar mais nessa história. Daí, a direção de arte foi me permitindo entrar na parte de som, figurino. Então, hoje em dia, eu não faço mais só cenografia. Eu faço o pacote completo. É o teu papel lá no Conversante. É o papel do Conversante. Então, eu trabalho com a parte do cenário, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, escolhe os artistas, vê a parte de edição de vídeo. A gente vai construindo uma experiência. Agora, eu falo assim, eu sou um cara que gosta de construir experiências. Até no evento, no Conversante, você pegou de ponta a ponta. Não é só lá. Na minha cabeça, era isso. Eu tinha feito o cenário, a composição artística, meio que essa, um pouco da experiência. Mas, eu não sabia que era tão abrangente o teu papel lá. No caso, até do Conversante, eu não tive a chance de fazer o processo todo. Porque, quando eu entrei, ele já tinha um esqueleto pré-estabelecido. Então, eu não cheguei a decidir a parte da curadoria dos artistas. Isso, a Carol e o pessoal da Montenegro Produções já tinham estabelecido. Mas, eu consegui mudar a cara da coisa. Consegui trazer uma outra estética. E a gente foi desenvolvendo. Eu trouxe para a Montenegro Produções uma... Quando eles me chamaram, eu falei, vocês estão me chamando. Então, vocês têm... É preciso que vocês tenham a noção do que eu vou trazer coisas diferentes. Porque eu sou muito de... Sair um pouco da caixa. Então, essa coisa de parede, pendurar quadro em parede para fazer exposição. Essa coisa muito dentro da caixinha, muito convencional, para mim, não funciona. Então, o que eu desenvolvi com a Montenegro Produções foi um novo jeito de expor. Então, a gente construiu mega paredes infláveis, pneumáticas. Que a gente pode montar e desmontar. Não só o formato que elas se conversam, mas o que veste essas paredes. Então, a gente já construiu uma série de outras ativações culturais que vão acontecer durante o ano. Utilizando essas paredes. Reutilizando essas paredes sem gerar resíduo. Que legal, cara. Então, em vez de eu gastar tantos x mil reais por uma coisa que vai ficar um mês. Depois você tem que jogar fora. Dry walls, né? Eu gasto uma vez só e vou ressignificando essas peças para criar novas experiências. Cara, que sensacional. E a Montenegro Produções? Me conte mais um pouco dessa empresa. Então, é uma empresa espetacular. E é lindo de ver como que uma empresa dedicada à produção cultural no Brasil sobrevive com uma equipe e passa pela pandemia gerando cultura. Então, eu tenho maior respeito por essa empresa. Porque eu não vejo muitas outras empresas que tenham sobrevivido fazendo cultura de altíssimo nível. Que continuam fazendo, utilizando lei de incentivo. Mesmo com um cenário, às vezes, difícil hoje, né? O político que... Não está nem um pouco favorável. Nessa parte de leis, de incentivo, eles conseguiram encontrar as brechas necessárias, tanto no municipal, estadual, como federal, para ir sobrevivendo, mantendo uma equipe e gerando produtos culturais. A Montenegro é daqui? É de Curitiba. Conhece, Duda? Não conheço. Estou no site nesse momento. É? Quer dizer, talvez eu conheça, mas não lembro que eu conheço. É, dá uma conferir e me conta. Porque o Duda é ator. É meu sócio, mas ele é ator, produtor de eventos. O Duda tem uma carreira bastante respeitada no mundo cultural aqui em Curitiba. Olha, gostaria muito que essa palavra progredisse, né? Andasse para frente, mas é uma carreira respeitada. Não, sim. Mas eu quero que a sua carreira respeitada nesse mundo seja aqui mandando na Luribir, porque eu estou querendo ficar aposentado. Estou querendo só ficar batendo papo aqui. Sacou? Ah, é bacana. E o evento é uma vez por ano? O Conversarte, eu acho que é de uma, duas vezes por ano que eles reúnem essas pessoas para falar sobre arte. Nesse formato dentro do shopping. Dentro da tua expectativa, da tua parte dentro do evento, qual é a expectativa que você quer ter? Vai ser uma expectativa de resultado com o público. O que você quer passar? Entendeu a pergunta? Não sei se eu fiz bem. O que eu quero é gerar uma discussão a partir do contraste. Tá. Foi isso que eu falei para a Carol. Eu falei, Carol, que é a proprietária da Montenegro. Vamos gerar contraste. Vamos levar para o pátio um público que não está acostumado. E vamos fazer com que o público do pátio também possa consumir esse tipo de conversa. É isso que me interessa. É, deve ser provocativo. O evento está aqui e aí... É, e as pessoas vão estar lá em cima. Como ele é no espaço central, as pessoas vão ficar lá de cima olhando. Então vai gerar um caldeirão muito positivo. E eu já fiz um evento, já tive a oportunidade de fazer duas edições de um evento chamado Lab Moda, que é um evento de moda autoral curitibana, que também acontece lá no shopping, na Pátio Batel. Onde o exercício é muito parecido. A gente traz o pessoal underground, né? Que está começando na moda curitibana e leva para dentro de um lugar onde você tem essas marcas tão estruturadas e de renome internacional. Então é esse tipo de contraste que me interessa. Tá. Quanto tempo é um evento para produzir um evento desse? Você está quanto tempo nesse projeto? Até... A gente já está conversando sobre esse projeto há mais de seis meses. Mas ele começou muito antes porque é um projeto que exige captação de recurso. Então ele deve ter começado pelo menos dois anos atrás para daí se estruturar, ser aprovado em escala federal, captado para daí a gente ter a rubrica para começar a produzir. Tá. E você entrou em que momento? Há quanto tempo? Há seis meses. Há seis meses. E não só para esse, como uma série de outros projetos que eu estou assinando junto com a Montenegro. Ah, você já embalou? Embalei. É teu primeiro trabalho com a Montenegro e vocês já gostaram do teu trabalho e falaram bora aí, bora aí, vamos aproveitar. Na verdade é o primeiro, mas nesse meio tempo eu consegui fazer um trabalho de decoradoria de uma exposição de esculturas que a gente fez na Ópera de Arame. A gente levou esculturas fantásticas no Artista Plástico Carioca, que trabalha com dobradura. Então a gente conseguiu fazer um jardim de esculturas lá. E daí a gente já foi engatando nesse trabalho do Conversate. E a estratégia da utilização dessas paredes infláveis foi pensada não para o Conversate, foi pensada para uma exposição chamada Vida, que vai ser em novembro, que são histórias da pandemia, porque essas paredes pneumáticas, elas na verdade refletem os pulmões. É para falar um pouco sobre o ar, sobre como respirar, sobre a falta de ar, das histórias que a gente vai falar da pandemia em novembro. Mas a gente aproveitou e ressignificou para o Conversate. As paredes do Conversate não vão ser a primeira vez delas. Mas vão ser a primeira vez, mas elas foram pensadas para a exposição de novembro. Ah, cara. E a gente já... Ah, é, porque é outubro, novembro. Já. A gente já foi aproveitando essa... Que legal, cara. Para, como eu disse, para a gente não gerar resíduo. O cara ainda dá uma economia para a empresa lá para o Rio de Janeiro, o cara já traz... Só o cara consciente. Economia. Já grana, não é nem consciência, é dinheiro. Também. Economiza, economiza é bom. Não, porque às vezes você tira um gasto da cenografia e daí você pode investir mais em humano, na questão humana. Trazer mais artistas. Daí você reforça e traz mais qualidade na parte... E, assim, ajuda mais ainda os artistas daqui e artistas do Brasil. Cara, que legal, cara. Tomara que seja... Tem bastante eventos culturais aqui em Curitiba. Até quando falei com a Tânia, eu falei, não, manda isso. Aí é muito a missão do Curitiba Podcast, é fortalecer as coisas daqui, né? Cara, tem muita coisa legal. Não sou curitibano, mas sou bairrista. Eu sou, tipo, curitibano... Eu fiquei curitibano. Já não falo nem que eu estranho mais. É, eu sei. Já entra no elevador e... É, já fecha a cara. Já fecha a cara. Do oi pra vizinho, não. Eu vi esses dias um vídeo que alguém postou, alguém que não era daqui, mas também morava há muito tempo. Ele foi dando bom dia pra pessoas na calçada. E ele foi gravando com o celular. Ele, bom dia, bom dia, bom dia. Ninguém respondeu. Tipo, ele anda duas quadras, 200 metros. Nenhuma pessoa responde o bom dia dele. Mas também, um dia de frio, nublado, né? Quem vai responder? Que isso é muito bom, o cara não vem me reclamar. É muito bom, cara. Ninguém te dá... Você não tem que conversar com a galera. Cara, tudo certo. Eu estranhei muito quando eu cheguei aqui. Eu tô há sete anos aqui. Eu cheguei na farmácia, eu sou paulista, eu sou espalhafatoso. Bom dia, né? Você tá na farmácia? Bom dia. E a pessoa, bom dia, né? Aqui a pessoa não responde. Não responde. Não responde. A gente ficou com comprar cigarro lá no Condor. Você viu que eu entrei? Eu falei, bom dia pro cara. Pro japa lá, ele só fez assim com o olhinho. Tipo, com o olho dele eu entendi. O que que você quer? O que que você quer? Aí eu falei, o cara me pegou. Tá adepto. Cara, no começo eu me irritava muito. Depois eu acostumei. Tá tudo certo. Não, isso acontece até dentro de casa. Às vezes eu chego na casa dos meus pais, bom dia. Às vezes não respondem. Então já começa em casa essa questão. Depois, em novembro, tem mais algum cronograma de evento? Que você faz parte, né? Porque eu tô falando com você. Carol, né? Carol, tá super convidada pra vir aqui. Ah, sim. Bateu um papo. Ela parece que ela é meio tímida, mas acho que vale a pena falar com ela. Porque tem uma história aí de... E eu acho que essa questão de como manter uma família, uma empresa ali de cada cultura em Curitiba, no Brasil, vale alguns episódios. Então, tá mais do que convidada, não só pro meu, mas pra outros projetos que rolam na casa aqui. Depois eu te conto que se você ver. Cara, bacana. E uma coisa que você queira falar, porque você tem uma coluna aqui, eu fico perguntando, o que será que tem de bom aqui? Tem, né? Um monte de coisa aqui. Um monte de... É porque, assim, nada se faz sozinho, né? Aham. Ainda mais quando envolve produções grandes. Então, a gente tem aqui... Porque além das palestras, a gente tem um momento expográfico, né? A gente tem quase um mês que antecirem as palestras que a gente vai ter essa imersão, essa experiência desse contraste entre o mármore com o street art. Como assim, entendi? Assim, o evento acontece em duas partes. A primeira parte é expográfica, com os depoimentos e as paredes com o street art. Fica lá no chão. Fica lá durante um mês. Antes de terminar essa experiência, a gente muda a posição das paredes e abre uma plenária, um auditório para as palestras que são previstas. E daí a gente tem uma série de pessoas que vão participar, de artistas que estão participando. As grafiteiras são todas com uma curadoria da Gilce de Luca, que é da produtora Mucha Tinta. Difícil falar? Mucha Tinta! É, então são meninas que têm esse trabalho de curadoria, todas elas com um trabalho espetacular, belíssimo. E daí tem também a parte de vídeo com os atores, com fazer os monólogos. Enfim, tem muita gente. Por isso que tem essa cola grande aqui, mas se eu falar também o nome de todo mundo, a gente vai ficar... Não, não precisa falar um nome, mas assim, quais são os propósitos para entender. Mas às vezes eu não estou perguntando e está aqui, a gente embalou no papo. E aí dentro desse teu papel tem uma coisa bem legal para se formar. Olha, a imagem agora aqui é da diretoria, de como é que vai ser a exposição. Ah, vamos ver aqui. Eita! Isso é bom, hein, cara? É bom, hein? Olha, eu faço 3D, faço... O bom de ser arquiteto é isso, que a gente tem ferramentas daí para mostrar o projeto. E essas que são as paredes que são infláveis. São as paredes pneumáticas infláveis, exatamente. E a gente vai criar uma capa, uma roupinha delas para trazer daí essas artes. Deixa eu... Aham, que legal, já imaginei. Você cobre, mas essa parede pneumática... Deixa eu devolver o celular dela aqui, daqui a pouco... É, iPhone? Espera aí, vou ficar mais um pouquinho. Essas paredes foi você que desenvolveu? Sim. Foi você que desenvolveu? Eu fiz o projeto e a gente daí fez a parte de produção com uma empresa especializada em São Paulo. É, você criou essa... Patenteou? 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 Não, não patentei. Patentia, cara. É o Royalty, bicho. Não, porque daí alguém faz com um centímetro a menos... Mas você tem 40 anos e está com um cara de 30? Desgraça. Uma hora você vai querer parar de trabalhar e uma patente dessa aí te deixa rico. O cara vai fazer com 10 centímetros a menos e acabou a patente. Ah, é? É difícil. É outro episódio aí. É coisa de direito autoral e patentes, né? Mas é muito difícil hoje em dia você patentear qualquer coisa porque exatamente pela essa fragilidade. A não ser tecnologia, eu acho que tecnologia ainda é um lugar que essa questão de patentear ainda é importante. e tirando a indústria farmacêutica e a tecnologia, tudo que envolve desenho, criatividade é muito difícil porque é muito frágil. Mudou uma curvinha aqui, eu não senti... Mudou uma curvinha ali e a patente já caiu. Já caiu. Porque você tem que patentear o desenho, né? E daí quando você faz a patente do desenho, qualquer mudança ela já deixa de fazer sentido. Então, eu não posso patentear estruturas pneumáticas, isso acontece, isso já existe desde que o mundo é mundo, né? Ah, é? Não sabia. Não, estruturas infláveis e pneumáticas e nem paredes, né? Então, obviamente que uma coisa com a outra, mas enfim. Não é sobre isso. Tá, mas o crédito é maravilhoso. É, o que é importante é que a gente crie esse exercício de tentar repensar as coisas que às vezes gastam, que a gente gasta muito energia e resíduo, repensar, reconfigurar pra gente reaproveitar e ter experiências inéditas. Sim. A gente tem que... Não, mas pra essa geração nova. Se você não oferece alguma coisa inédita, uma informação nova, uma experiência bacana, quando aquilo a pessoa não se interessa. Então, a busca é sempre essa. O que a gente vai fazer? Como a gente vai pensar aquilo que já existe de uma forma diferente pra que gere o ineditismo e o interesse das pessoas? Porque senão elas vão ficar no celular. Sim, exatamente. Você me parece conversando com você agora, que quanto tempo já a gente tá... A meia hora eu bati no papo. Quarenta minutos antes da câmera ligar. Eu percebi que você é um cara muito entusiasmado. Ainda tá cheio de gás pra fazer acontecer. É, eu sou animado. Você é animado, assim, pra novos projetos. Dentro dessa tua carreira que já é... Incomum. Tem mais alguma coisa que você tá afim de fazer? Algum desafio novo? Agora tu tá falando de você, não do evento. Sim. Sim. Além das coisas... Depois eu posso até falar de mais algumas coisas que eu tenho feito nessa parte cultural. Uma delas, até... Acho que teve uma veiculação bacana que o Fantástico acompanhou. É, que é um trabalho que eu faço, uma ópera que eu faço no interior do Piauí. Que é na Serra da Capivara, o maior sítio arqueológico de pinturas rupestres do mundo. Que fica no Brasil e os brasileiros, poucos deles sabem da existência disso e da importância disso pro mundo. É, e eu fui lá turismo uns oito anos atrás, me apaixonei com o lugar e quando eu cheguei lá eu enxerguei o espetáculo, recebi dos ancestrais o espetáculo e faço já quatro edições desse espetáculo. Que eu levo um espetáculo nível Circo de Soleil pra dentro do interior do Brasil, feito por curitibanos e pessoas de lá. Fora o... Fora o... Fora o... Carnavalesco. Nossa. Carnavalesco. Sim, deixa de mistura. Pra que dormir, né? Pra que dormir? Pra que dormir? Não precisa. A gente tava ontem até quase duas horas da manhã lá no Prêmio Bom Gourmet. Eita. Trabalhando. Tudo isso aí, pra que dormir? Besteira, porque aí dorme demais fica que nem eu, acabado. Ó, o cara tá inteiro. Mas essa... Quando você me fez a pergunta me veio isso na cabeça. O que você ainda quer fazer? Aí tudo bem, você já tá fazendo. Eu quero saber o que você ainda quer fazer. Não, mas é só puxei isso pra... Ah, desculpa. É a continuação. Então, eu gosto desses desafios que... Onde você cria movimentos novos. Pra valorizar as pessoas e os lugares. Então, que são projetos que eu digo projetos completos. Por exemplo, esse projeto do Piauí, ele não é só um espetáculo. Quando a gente recebeu os números desse ano, a gente ficou entusiasmado. Porque a gente movimentou a economia local. Hotelaria tá se desenvolvendo. Mais de mil pessoas trabalhando direto e indiretamente. E você pega uma região super frágil, com pouquíssimo acesso à cultura, entrega pra eles um mega produto. E ao mesmo tempo você faz com que aquela região toda ganhe uma... Assim, eleve a autoestima da região e ao mesmo tempo melhore a vida delas de forma substancial. Então, esse tipo é o tipo de coisa que me agrada. Esse tipo de exercício e de desafio que me agrada. Então, pensar em produtos não precisa ser igual, mas em produtos parecidos pra outros lugares do Brasil. Pra gerar esse movimento. Pra começar esse movimento que depois a própria região vai abraçar e vai dar continuidade. Entendi. E tem mais uma coisa. Eu sempre fico sentindo, fico assim, uma coisa no meu ouvido. Que eu ainda tô pra fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Então, se você me perguntar, eu falo. Tem alguma coisa que vai acontecer que eu ainda não sei. E minha terapeuta fala isso. Tem uma terapeuta holística fantástica. Felipe, vai acontecer. É uma conjunção aí que o universo vai. E vai juntar tudo isso que você tá fazendo com mais pessoas que estão fazendo coisas incríveis. E vai, é o mundo novo que se inicia. Eu tô sentindo que isso tá parece que quase chegando. Cara, eu acho que é meio natural perceber que isso vai acontecer. Porque quando você tem essa energia fazendo, acontecendo o teu trabalho. Tá começando a ganhar essa expansão. É natural que alguém me fala. A coisa vai rolar. Isso aí provavelmente vai acontecer. O que é, não sei também. E a idade também, né? Essa coisa de estar... Eu tô chegando aos 40. Eu faço 40, 27 de dezembro. Tá vendo? Ele ainda tem 37. Não. Eu tenho 39. Vou fazer 40. 27 de dezembro. Tô tentando me defender. Capricorniano. Eu acho que a idade é boa também. É uma idade interessante porque você já construiu uma coisa. 20 anos aí de profissão. Mas isso ainda tem bastante tempo pela frente. Então, eu tô me sentindo muito bem. Porque já tem uma... Você tá estabilizado. Uma carga já. Uma experiência. Eu já passei por muita coisa. E ainda tem muita coisa pra fazer. Então, eu tô super animado. Tá. Eu não tô tão animado assim, não. Claro que tá. Eu tô animado com o cara. Pare de fazer esse personagem. Eu tô afim. Não, cara. Eu tô afim. Eu trabalho com vídeo. Eu sou que nem você, cara. Eu acabei sendo aquela tradição de ficar um tempo na mesma profissão. Adoro trabalhar com vídeo. É legal. Muito melhor. Não vou reclamar. Eu adiaria ser contador, por exemplo. Isso deve ser incrível. Ainda bem que tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E se eu fizesse, ia ser só pra sobreviver. O cinema, a televisão, tudo foi por muita paixão. Só que é engraçado, cara. Essa paixão acaba. Essa minha paixão, eu era, inclusive, era bom. Era até um editor com um certo notoriedade quando eu tava em São Paulo. Porém, esse tesão vai acabando, cara. Muitas coisas vão acontecendo. Esse tesão vai acabando. Você fala, chega uma hora que você faz tudo. Você fala, tá, pra onde eu vou? Eu não vou fazer filme igual Hollywood. Aqui no Brasil, eu não vou. Então, aí você começa a dar uma... Vai desanimando aquele gás. Vai acabando. As prioridades mudam. Pique. Porque produção, não sei se sabe. O que é produzir um vídeo? Meu Deus. Um filme. Eu já fiz longa-metragem aqui. Então, assim, é meio exaustivo. Gravar e depois fazer edição também é a coisa mais louca. Não, é muito trabalho. Virando noites e noites numa ilha de edição com aquelas televisões. Sim. Aquele escuro. E eu peguei uma época que era assim, ó. A agência de publicidade ia fazer um comercial. A agência... O prazo era assim, ó. Pra ontem mesmo. E não é o mal de dizer. Era pra ontem mesmo. Então, você tinha que virar à noite trabalhando pra entregar o trabalho de manhã. Era muito puxado. Isso vai se desgastando com o tempo. Então, eu... Tudo bem, eu exagero pela piada. Mas eu cheguei numa fase que eu falo, cara, eu desacelerei. Sim. Eu já tô no desacelero. Não é que eu vou parar aposentar. Mas eu tô desacelerando, entendeu? Tudo vai tocar, tá no gás, tá afim de... Eu já fiz, né? Mas sabe uma coisa legal? Eu também tô desacelerando. Não parece! Mas veja... Você engatou a quinta e mudou na ladeira. Eu... Esse ano, eu comecei a me dar ao luxo. Depois, com 40 anos de idade, chegando aos 40, de começar a dizer não. Ah, então. Isso eu tô fazendo assim. Isso tá sendo libertador. Libertador. Nossa. Eu tô dizendo não. Não, esse projeto não faz sentido. Não, esse cliente não faz sentido. Exato. Nunca tinha feito isso. Sempre pega, 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 faz tudo. Fica assim com vergonha de dizer não. Hoje em dia eu tô... Não. Não. E não só não aceitando, como saindo de processos que eu deixo de acreditar neles. Então, essa cliente não faz mais sentido pra mim. Tchau. Tchau. Porque não precisa. E daí a gente começa a fazer menos coisa, desacelera, mas com mais qualidade. Exato. Não, você resumiu muito a minha. Eu quero fazer com mais qualidade. A produtora vai ter mais qualidade com a mesma demanda. Eu, antes do Duda, por exemplo. O Duda tá há pouco tempo como meu sócio. Eu tava negando muito trabalho. Muito trabalho. Do não. Aí parece que você tá falando que eu não tenho mais saco pra lidar com esse tipo de cliente. Ou com esse nível de produção que eu não tô afim de administrar. Entendeu? Eu prefiro ficar ali na video... Às vezes isso é ruim pra um negócio. E é uma produtora que tem um nome aqui em Curitiba. E aí eu me pegava direto. Ah, mas pô, é dinheiro. É trabalho. Mas você fala, não, cara. O que eu quero é que isso aqui funcione. Eu quero bater papo. Tem galera legal que pode fazer a coisa continuar. Que deve ser mais ou menos o teu caso. Você tem uma equipe lá? É que a gente acha que... Mas eu acho que faz parte. A gente precisa... Tem uma fase da vida que a gente precisa fazer muito e dentro de tudo. Até porque você precisa construir essa imagem. Ou entender quem é você como profissional. Mas eu acho que a gente tem uma fase da vida que a gente tem que começar... Cara, já entendi mais ou menos quem eu sou. Agora eu vou começar daqui pra frente a trabalhar com aquilo que eu sou. Com as energias que estão... Que vibram na mesma frequência. Exatamente. Não quero trabalhar mais com gente chata. Não. Não quero mais com gente chata. Não quero. Gente que não é agradável no trabalho. Não quero. Eu gosto de trabalhar com equipe doce. Com pessoas agradáveis. Gente pitiseira. Não quero. E quem trabalha com cultura sabe. Sempre tem o diretor, o cara... O pitiseiro que é daquela geração antiga que... Tinha que ser na sede moral. Porra, incompetente. Não. Todo mundo tem que estar... Se não está na mesma frequência, não. Exatamente. E é isso. Não tem porque aqui a gente comercializa o espaço do podcast, né? Teve um cliente que começou a produzir podcast aqui. E aí ele veio aqui, conversou, conheceu, viu todo o cenário. Ficou aqui, olhou a tudo. Beleza. Aí o cara... Aqui está sem... O arquiteto está sem fita de borda. O que eu fiz essa mesa? Deixa eu olhar aqui. É. Duas chapas. O cara me liga. Eu vou fechar com você, mas é o seguinte. Eu vi que a mesa não tem acabamento. Aí você pode mais não, o marceneiro lá arrumar. Eu falei, ah, vai te... Mandei e falei, vai a merda, cara. Falei, você não foi lá ver? É o que eu tenho para oferecer. Você não quer, meu amigo? Procura outro. Tem outros aí em Curitiba? Seja feliz. Não, calma aí. Eu falei, não, calma aí, não, amigo. Eu te falei que eu não tenho paciência, não, cara. Na boa, não estou morrendo de fome para aguentar isso, não. Não, quer? Tchau. Quer? Beleza. É o que você vai ter aquilo ali. E tem uma coisa também do vídeo, né? O que imprime, o que não imprime. Nem aparece. Ninguém nem sabe. A pessoa que fala isso é uma pessoa que não tem conhecimento de televisão, de vídeo e sabe o que imprime, o que não imprime, o que aparece, o que não aparece. Você não está vendo aí, mas o meu barulho está encardido. A gente tem que mexe com cenografia, sabe? O que é a luz, o que é a noite, o que é o dia, o que você precisa trabalhar, o que realmente precisa aparecer. Exatamente. Onde você puxa mais a... Ninguém vai ficar reparando que tem ou não fita de borda na mesa. Ninguém. Ninguém. Aí eu já... Não, mandei o cara de cara. O cara falou, foi muito engraçado. O cara abriu a boca e eu falei... Cara, vou ficar gay. Seja feliz, procura outro. Eu estou adorando que eu estou falando... Eu estou achando que eu estou falando pouco sobre o Conversarte. Vamos lá. Você caso não vão brigar com a gente depois? Não. Vai brigar com você. Comigo não. É comigo, é. Com você não. Mas é isso, pessoal. É isso. Vão lá no shopping, Shopping Pátio Batel, do dia 5 a... 7 a 5 de outubro acontece a parte expográfica e 6 a 8 de outubro, 7 de setembro a 5 de outubro, a parte expográfica, museográfica e de 6 a 8 de outubro são os debates. Então, é uma experiência... É assim, é para a geração Z? É. Mas não é só para a geração, porque é sobre a juventude. Mas eu me considero um cara jovem de espírito. Você também. Sim, sim, sim. A gente viva a nossa coisa da... Então, assim, é para todo mundo. E para quem tem interesse nesse assunto. E, realmente, os palestrantes são absolutamente geniais. É o que tem no Brasil hoje de melhor em relação a esses líderes que arrastam multidões de jovens com esses temas que representam essas pessoas. Que são esses temas onde falam sobre a diversidade, sobre o poder da mulher, sobre a arte que está sendo feita na rua, sobre a moda que está sendo feita na rua, como você ser um ator, uma atriz, com essa mentalidade mais aberta. Então, é fundamental, fantástico para todas as idades. Show de bola. Você veio até aqui. Escreve ali nos comentários, hashtag, o quê? Arte? Arte rua? Vamos falar uma hashtag legal para quem assistiu e vai ver no final. Poxa, são tantas as opções, né? Vamos, vamos. O criativo aqui é você. Você está querendo criar uma... Uma hashtag para a galera comentar aqui, para ver se assistiu até o final do nosso papo. Só vai ver os cortes. Tá, se você só foi ver os cortes, não deixe de se inscrever e ouvir o Jaconta. Dá o joinha, que o algoritmo entende que está valendo. Porque a galera gosta de ver corte. Vamos colocar um hashtag, então, Conversarte Curitiba. Conversarte Curitiba. Porque fala sobre conversa, sobre arte, sobre Curitiba. Exatamente. Hashtag Conversarte Curitiba. Você viu até o final, é isso. E fiz uma chance, viu? Fiz uma chance, fiz uma chance. Criativo aí. Não, o cara é o João Clé. Para, 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 para. Tenho que te contar um segredo. Eu vou começar os podcasts igual o João Clé. Eu vou ter um segredo no final do episódio. Cara, brigadão por você ter vindo bater esse papo comigo. Esse trabalho que você está fazendo aqui em Curitiba e ao Brasil, né? Valeu mesmo por ter me dado esse privilégio, cara. Conte comigo e eu já quero voltar. Vamos fazer um sobre carnaval em Curitiba. Sobre carnaval. Mais perto do carnaval. Vamos. Porque daí já está naquele clima, né? Porque falar de carnaval no frio... Não, a galera não se anima, né? Vamos. Vamos deixar passar o Natal e daí a gente tem mais. Vamos fazer o de carnaval. E quem sabe falar alguma coisa sobre as produções de Natal, né? Porque daqui a pouco começa também a produzir os grandes espetáculos de Natal da cidade. Verdade, cara. Então já é uma coisa que tem assunto novo. Fechou. É isso aí. Curtiu? Deixe seu comentário aí. Não deixe de dar o hashtag conversarte Curitiba. Curitiba. E, por favor, eu ainda não tenho a grana do Flow Podcast. Você se inscrevendo, dando joinha, ou deslika, ou comenta, me xinga, qualquer coisa. Isso ajuda o algoritmo a entender que eu tenho alguma relevância. E aí isso vai dando a motivação que a gente precisa para seguir e seguir e continuar esse trabalho bacana aqui trazendo a galera de Curitiba. Valeu? Até o próximo.